Olá a todos, bem-vindos a nossa sexta videoaula de GIMP. Hoje nós aprenderemos a fazer pequenos retoques em imagens. A princípio irei abrir aqui uma foto para trabalhar. Note que essa é uma foto grande, numa resolução alta. Isso é muito importante para trabalhar uma imagem. Quanto maior a resolução da imagem, melhor. Portanto, sempre que você for tirar fotos com sua câmera digital, procure sempre utilizar a resolução máxima. A primeira ferramenta que nós vamos aprender é a ferramenta Clone. É a mais utilizada. A ferramenta Clone, ela basicamente duplica uma região do desenho. Seja coletando essa informação de um outro local do desenho ou de uma textura pronta. Veja bem, eu estou utilizando a ferramenta Clone, você precisa selecionar um pincel. Em geral, nós utilizamos o pincel comum, que é aquele pincel circular. Ou no máximo, dependendo do caso, um pincel levemente desfocado. Eu vou utilizar um pincel comum, um pincel circular. Se eu começar a clicar e desenhar, nada vai acontecer porque nós não coletamos ainda a fonte deste clone, deste carimbo. Note que aqui nós temos uma pinta. Vejam bem. Aqui nós temos uma pinta. E eu quero remover esta pinta. Para fazer este trabalho, eu vou utilizar a ferramenta Clone. Eu vou segurar a tecla Ctrl pressionada, para que eu faça a coleta. Eu peguei a tecla Ctrl, eu pressionei, mantive ela pressionada. E agora eu vou selecionar alguma das partes da pele que vai me servir como fonte. Sempre utilizamos um local da pele mais próximo da imagem. Eu fiz então aqui a coleta. Então eu seguro a tecla Ctrl, clico na pele e pronto. Posso soltar a tecla Ctrl. Agora eu venho aqui na pinta, clico e olha só. Ele retirou, coletou uma informação ali de cores e de textura desta parte da pele. E colocou ali. Eu vou clicando. E pronto. Não tem mais pinta. E assim eu removo a pinta facilmente. Aqui mais acima nós temos um cabelo. Um fio de cabelo. Eu vou remover este fio de cabelo. Aqui embaixo nós temos a opção não alinhado, alinhado e registrado. A princípio nós vamos ficar aqui com as duas opções. Não alinhado e alinhado. A opção não alinhada funciona da seguinte forma. Eu vou coletar esta informação ao lado do cabelo. Eu vou coletar esta parte da pele. Pressionei o Ctrl, mantive pressionado. Cliquei com o botão esquerdo do mouse e pronto. Posso soltar o Ctrl, já foi coletada. Agora eu venho aqui e clico aqui. Eu retirei aquela pele dali. Eu retirei a informação dali. E coloquei aqui. Note que se eu vier aqui mais para baixo e clicar. Eu estou clicando e segurando. Olha aquela mira que ficou lá em cima. Olha ela se movendo ali conforme eu vou pintando. Ele está retirando a informação dali de cima. Que foi da onde eu fiz a coleta ainda. Se eu vier aqui nessa parte. Ele ainda vai tirar daquele local. Olha lá. Ele está tirando daquele local e jogando aqui. Olha lá. Eu estou na verdade desenhando novamente o cabelo aqui. Olha lá. Eu estou pegando aquele cabelo e pondo aqui. Agora se eu optar pela opção alinhado. Ele vai ser sempre relativo. Então se eu clicar. Olha só. Eu vou fazer a coleta. Segurar o Ctrl. Coletar esta parte da pele. Agora eu venho aqui sem o Ctrl. E clico bem aqui. Pronto. Olha o que aconteceu. Eu retirei a informação daquela mira. Daquele símbolo de mais ali. E posso ir continuando. Se eu soltar. E vier até aqui embaixo. Clicar. Olha onde a mira está. A mira ela é relativa. Ela está um pouco à esquerda. Sempre da seleção. Então eu posso ir continuando. Da mesma forma eu vou retirar esta pinta aqui. Também. E continuar aqui. Vou fazer mais uma coleta agora desta região. Olha lá. Agora eu vou coletar um pouco mais de cima. e assim você vai removendo pintas, cabelos, o que você quiser. Com um pouco de treino você consegue remover rugas e outras marcas de expressão, pé de galinha, etc. Pronto. Ela já não tem mais aquele cabelo e aquela pinta que estava aqui. Outra opção que nós temos aqui é o desfoque. O desfoque é bem simples. Basicamente você clica e o Gimp desfoca a imagem. Olha só no olho. Eu vou clicar e ele vai começar a desfocar. A princípio você pode não ver muito bem o efeito. Mas depois de um tempo você começa a perceber. Olha só. E eu fiz uma imagem, o olho dela, desfocado. Isso é interessante para você desfocar uma região da imagem que você não queira identificar. Desfiz, por exemplo, digamos que você bateu uma foto e nessa foto saiu uma placa com a marca de algum produto e você não quer que essa marca apareça. Isso é possível com a ferramenta de desfoque. Você desfoca a imagem naquela região. Vou pegar aqui uma nova imagem. Olha só. Esta foto que nós utilizamos da outra vez.